Momento de reflexão nos dias de hoje. Falo-lhes da grande importância sobre o ministério do nosso santo irmão Aldo, o profeta de Deus entre nós. Ele realizou um ministério de glória no seu corpo visível. O nosso grande amigo, grande companheiro, o nosso guia, porque as suas palavras nos guiam até a presença de Deus nosso Pai. Suas palavras enchem o espírito daqueles que assim o criam com grande alegria no coração. Prezados amigos, confie assim que serão felizes e bem-aventurados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto